De morto, é? Peraí, ele tá falando com você. Nem sabe amarrar a faixa direito, que lixo. Não aprendeu como fazer isso? É assim que se faz, olha. Super Fight é o máximo das artes marciais mistas. Não é o lugar para amadores como vocês tentarem a sorte. Ele é aluno do punho da água corrente e pedra esmagadora.